E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo fenomenal de Tubarão Todo mundo sabe que Tubarão é com o tubo aqui, beleza? Vou tá mostrando pra vocês como que funciona esse jogo aqui que é espetacular Gráficos incríveis, você joga com o Tubarão e você tem que evoluir ele, tá galera? Igual no Hungry Shark World, Hungry Shark Evolution Mas a parada é a seguinte, ó Menicher, esse é o nome do jogo aí Camarada tá ali, ó, pescando ali Uma rapaziada soltando pipa Tá sensacional o jogo, tá? Então nós vamos começar aqui a brincadeira aqui, mas antes gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição Marca aquele sininho porque o couro vai comer hoje, rapaziada Vocês vão ver que jogo espetacular Infelizmente ele não é de celular, tá? É de PC e console Mas se você tem condições, compra o jogo Se você não tem condições, assiste o tubo aí Porque vocês vão gostar da gameplay Porque a parada aqui é cavernosa demais Começar aqui, vazio, vazio Vamos ver como que funciona, experiência nova aqui Botaram continuar e vamos Brotando, ai, que molecada Opa, opa Olha isso, hein, moleca Caralho, moleque Olha o bichão Conhecido por seus colegas pescadores como Scaly Pit O meu pai caçava tubarão Eu caço tubarão Tá no sangue Se tivesse alguém melhor nisso, você não tava aqui, né? O povo tem uma ideia muito errada do tubarão O cientista diz que a gente tem que coexistir Agora pensa, como é que vai coexistir com o tubarão? O tubarão só quer uma coisa na vida Te matar, te comer e cagar você depois Cagar foi foda Isso que eu faço uma honra sagrada E se eu pudesse, eu matava mil Sou um cabra-homem Mas não dá tempo, não Pode que baio Com várias vítimas O tubarão tem um arpão enterrujado e espetado no flanco esquerdo Sai da minha frente Ih, moleque, já tá indo caçar o tuba Tá indo caçar o tuba Mas não vai dar não, malandro Vamos com tudo, hein? Opa, opa Olha isso, molecada Rapaz Ai, é muito porra Ó, ó, ó Caraca, moleque Ó Moleque O Beto aperta aqui o Sonata jogando no controle, tá, galera? Use, ó Beleza RS Participar Vamos lá, galera Vamos lá Isso aí, moleque Opa Vamos botar aqui Para Vamos botar sim Vamos botar sim Ó Rapaz Olha isso Eu estrago, moleque Vambora, moleque 350 dentes, parceiro Imagina Isso aqui pegando você Ó, ó Que isso, moleque O bicho é nervoso Vamos lá Vamos pegar essa Ó, ó Ó Ó Ó na boca do tuba Ó Ó Moleque Deixei escapar, hein, galera Deixei escapar, hein Deixei escapar Peguei aqui a tartaruga ninja aqui Ô, moleque Rapaz Mas vamos lá, galera Vamos lá Vamos passando aqui, hein Vamos passando aqui Caraca, o bicho é nervoso, mano O bicho é nervoso, ó Tem que agredir a grade, hein Caraca, mano Duas porradas já pegamos tudo, hein, galera Duas porradas já pegamos tudo aí, ó Boa Vamos lá Tem que completar remissões aqui, ó Ó Você pode usar a rabada, galera, ó Uh, moleque Pega ela Pega a foquinha Caraca, malandro Aí Desce aqui, ó Tá mandando Ó Agora vamos em direção à superfície Boa Isso aí, ó Tem que seguir os tutoriais Galera, hein, galera Tem uma aqui, ó Um douradinho aqui, ó Vamos lá, vamos lá Chicotei Chicotei Já era Já estraçalei, hein, galera Já estraçalei Tem outra aqui, hein Vamos pegar esse humano aqui Quase, moleque Quase que eu pego ele Rapaz, cadê a presa Aqui, ó Vamos lá, vamos lá Eu preciso pegar a presa aqui, né Cara, essas presas aqui Tá caras de pescoço, hein, moleque Cadê? Aqui, ó Pô, come direto Tem uns que ele come direto, moleque Vamos lá Vamos achar que a presa aqui, ó Rapaziada Vamos pegar essa garupa aqui Nível 2 Ele pulou, cara Ele pulou Ó Peixe e papagaio Toma Já detonei, mano Já detonei Boa Missão cumprida, parceiro Missão cumprida Show de bola Agora Ih, rapaz Tá mandando aterrorizar a Bahia, hein, galera Tá mandando aterrorizar a Bahia Vambora Ó, ó, ó Ó Já peguei esse douradinho aqui Vamos ver, galera Vamos, vamos, vamos Vamos sondar aqui, ó Ó, ó, ó Ah, olha isso, galera Olha isso Olha isso Que isso, moleque Que estrago louco, malandro Ó, ó, ó Peguei pelo braço, malandro Caraca Pega esse aqui, ó Vamos ver E lá Que isso, cara Vamos pegar esse aqui Não vai fugir, não Não vai fugir, não Não vai fugir, não Pega ela Rapaz Ih, tatuagem na perna, galera Tatuagem na perna, viu Ih Que isso aqui, galera Ah Vambora 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 Aqui, ó Vambora Come Ai Mata eles Rapaz Oito manos, galera Oito manos Vambora Pulei por cima, galera Pulei por cima Ah Que isso, malandro Rapaz Ih, olha lá Tem um barco, galera Tem um barco Então toma Toma pancada no nariz Moleque Toma pancada no nariz Toma pancada, seus putos Destrói tudo, tuba Beleza 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 Show Ó Ele já ficou ferrado, hein, galera Já ficou ferrado Que eu já comi o Pega esse caçador aí Boa, moleque Boa Ó Agora vamos lá Vamos pular nesse puto aqui, ó Já destruiu o primeiro barco Cadê? Cadê? Tem um puto aqui debaixo d'água Cadê ele? Ah É, né, seu puto Peguei Ah Pega ele Boa, moleque Isso Isso aí, ó Explode ele Ah Moleque Vamos lá Peguei, ó Peguei o caçador aqui Rapaz Ah Moleque Peguei Agora o piloto Destrói a cabine Isso aí, moleque Rapaz Minha vida, galera Minha vida Caraca Mesmo meio morto O tubarão ainda é uma ameaça poderosa Para todo Vamos pegar ele aqui Desce aqui, tuba Cadê ele? Caraca Vou morrer, galera Ah Nossa vida Aqui tá enchendo, hein Peguei Peguei Ele Caraca Malandro Olha Tem outro barco Galera Tem outro barco Caraca Rapaziada São três barcos Ó Vamos pegar esse barco Cadê ele? Caraca Cadê ele? Rapaz Peguei 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 Boa Ah, moleque Ah, deixei você sozinho, né? Peguei o motorista Peguei o piloto Pega ela Isso aí Então vem pegar Então vem pegar Vem Vem pegar Ih, rapá Seus puto Toma, moleque Que isso Vamos ver o que vai acontecer, moleque Caralho, que porra é essa? Safado Que isso, cara Porra Destruindo a gameplay ali Pra morrer assim Ó, ó Ó lá Vamos ver Ó o sangue jorrando Tá louco, malandro Tá procurando outro? Eles querem o megalodon, malandro Caraca, um caçãozinho, rapaziada Que isso Ih, olha lá Porra O cara é mal O cara é mal Ih, agarrou no braço Agarrou no braço Uh 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 Ah, moleque Toma, seu puto Que isso Ela arrancou o braço dele, malandro Caralho, o bichinho é carne de pescoço, malandro O bichinho é carne de pescoço, malandro O bichinho é carne de pescoço, malandro